Eu sinceramente fico muito triste quando as pessoas falam de forma preconceituosa dos filmes nacionais. Por isso, trouxe Olga para essa lista. Esse é um dos meus filmes preferidos sobre a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades que a ideologia nazista pode causar. Olga acompanhou o líder comunista no Brasil, Luiz Carlos Prestes, em um plano de derrubar Getúlio Vargas do poder. Vargas estava cada vez mais alinhado com as ideologias fascistas e nazistas e se tornaria um grande ditador do Brasil. O plano Faila e Getúlio propositalmente deporta Olga para a Alemanha nazista, onde vai ter sua filha em um campo de concentração, passando anos de violência e maus tratos. Morrendo em uma câmera de gás em 23 de abril de 1942, no campo de extermínio de Bernburg. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. O movimento fascista está se alastrando e devemos estar prontos para enfrentá-lo.